O corpo, a morte leva A voz some na brisa A dor sobe pras trevas E o nome a obra imortaliza A morte, bens e o espírito A brisa traz a música Que na vida é sempre a luz mais forte Ilumina a gente além da morte Vem a minha música Vem no ar Ouve de onde estás a minha súplica Que eu pensei talvez não seja a única Vem a minha música Vem secar do povo as lágrimas Que todos já sofrem demais E ajudam o mundo a viver em paz Vem a minha música Vem no ar Ouve de onde estás a minha súplica Que eu pensei talvez não seja a única Vem a minha música Vem secar do povo as lágrimas Que todos já sofrem demais E ajudam o mundo a viver em paz Que todos já sofrem demais E ajudam o mundo a viver em paz Que todos já sofrem demais E ajudam o mundo a viver em paz Ouve de onde estás a minha súplica Que todos já sofrem demais E ajudam o mundo a viver em paz E ajudam o mundo a viver em paz DC